Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vou fugir um pouquinho dessa temática Osório, fugir dessa temática o Atlético jogando mal, fugir dessa temática que enfim, vem sugando um pouco a gente nas últimas horas, nos últimos dias, e falar de uma possível e provável homenagem que Mário Celso Petralha deve receber. Vamos ler o edital que o Atlético postou no site oficial para a gente entender exatamente do que se trata. O presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Paranaense, com espeque no artigo 54, inciso 2A do Estatuto Social, convoca reunião extraordinária do Conselho Deliberativo a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, segunda-feira em formato presencial no estádio Joaquim Américo Guimarães, Rua Banos Aires, 1160, bairro Água Verde, Curitiba, às 18h30, em primeira convocação e às 19h, em segunda convocação, com qualquer número de conselheiros presentes para a deliberação da seguinte ordem do dia. B, alteração do artigo 99 do Estatuto Social para a mudança da nomenclatura oficial do estádio Joaquim Américo Guimarães para estádio Mário Celso Petralha. E B, assuntos gerais. Assinado, Aguinaldo Coelho de Farias, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético. Basicamente, você que não entendeu, Petralha vai ter talvez a maior homenagem que ele poderia receber. Eu acho que não existe nenhuma outra homenagem do nível dessa. Você poderia receber uma estátua na frente da Arena da Baixada, você poderia receber o nome do CT, mas dar o nome da casa do Atlético para Mário Celso Petralha é, para mim, a grande homenagem possível a se fazer ao nosso comandante, ao nosso presidente, ao cara que foi responsável por tudo que a gente está vendo acontecer, sabe? Nas redes sociais, muita gente concordando, muita gente discordando, mas eu acho justo, cara. Eu acho que Petralha, assim, se a gente for parar para pensar, é ele que nos proporcionou tanto a Arena Nova, quanto uma Arena de Copa do Mundo, quanto um dos estádios mais modernos da América Latina. Então foi tudo muito na base do Petralhismo, né? Tudo na base da capacidade de negociação dele, tudo na base da capacidade de criar cenários políticos favoráveis ao Atlético. Então a gente não está falando de um diretor qualquer, a gente não está falando de um dirigente qualquer. Eu acho que quem vê de fora acha que é só mais uma manobra política envolvendo um cartola do futebol brasileiro, mas é muito maior do que isso, é muito mais expressivo do que isso. A gente está falando de uma decisão para exaltar o personagem mais importante da história do clube atlético paranaense, que merecia o nome do CT, merecia uma estátua, mas dá o nome da casa do atleticano, dá o nome da casa do Atlético para Mário Celso Petralha, para perpetuar tudo o que ele conseguiu à frente do clube atlético paranaense, eu acho de tamanho bom gosto. A gente sabe que é importante fazer homenagens em vida, né? Não adianta a gente homenagear depois que morreu. E o Petralha, mesmo não sendo ainda um dirigente tão ativo quanto já foi, ainda é uma peça muito importante nessa formação da diretoria do Atlético. As decisões mais importantes do Atlético passam sim por Mário Celso Petralha, então não é um diretor que a gente olha e a gente acredita que está em um caminho também de... nem vai entender o que está acontecendo. Petralha talvez seja uma das poucas homenagens possíveis a fazer um personagem que é reconhecido por ter o seu coração de gelo amolecido. Eu acho que quando ele vê lá a placa no estádio, quando ele vê lá a homenagem realmente sendo sacramentada, porque, cara, vai ser muito insensível da minha parte se tiver esse veto ou homenagem, eu acho que quando for sacramentado o Petralha vai dar uma choradinha. Impossível não dar uma choradinha, cara. Impossível não dar uma choradinha. Então, assim, acho de bom gosto, acho necessário, acho importante homenageá-lo no ano do centenário também. A gente está falando muito sobre o Atlético isso, o Atlético aquilo, mas é o que eu falo, tudo no ano do centenário é potencializado, tudo no ano do centenário é visto de maneira maior. Acho importante a gente dizer que uma homenagem no ano do centenário é uma homenagem maior para o Petralha, é uma homenagem que reconhece o personagem que é, reconhece o personagem e o tamanho dele dentro da história do clube, dentro da relevância que ele tem para a formação desse Atlético. E não só para a formação da Arena da Baixada, que ele também foi muito importante, mas para revolucionar o Atlético, para revolucionar o futebol brasileiro. Então, eu estou super de acordo, espero que os conselheiros votem de maneira mais coerente possível, espero que os conselheiros tomem a melhor decisão, que está, pelo menos na minha visão, muito claro, que é conceber, que é proporcionar essa homenagem a Mário Sosso Petralha, que é proporcionar essa homenagem a quem fez tanto pelo clube atlético paranaense. E já caminha para o momento final de vida, mas não deixa de estar ao lado do furacão, não deixa de estar ajudando o Atlético. Isso eu vi de uma pessoa que está muito próxima do processo de SAF, internamente, ali no Atlético. Uma coisa é o Atlético com o Petralha, outra coisa é o Atlético sem Petralha. Aí depois a gente fala sobre uma possível Petralha, dependência ou qualquer coisa parecida. Mas hoje, o que dá para dizer é da importância histórica, da importância atual e da justiça, que querendo ou não, é uma homenagem para Mário Sosso e levando em consideração que a Baixada simboliza tanto, é um bom lugar, é um bom lugar. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço.